Música Alegria e muita comemoração para o anúncio da chancela da Unesco que transforma Uberaba em um geoparque mundial. Além de várias pessoas da comunidade, presenças de autoridades de toda a região e dos vereadores locais. O anúncio foi feito diretamente da capital francesa, Paris, sede da Unesco, pela diretora-geral, Audrey Azoulay. O geoparque Uberaba, terras gigantes, foi chancelado. Nós somos o Unesco! A prefeita Elisa Araújo falou da importância da chancela para o município. Exatamente. Hoje é uma visibilidade, é um portal que se abre mostrando Uberaba para o mundo inteiro. A partir de hoje a gente atrai os olhares, inclusive de investidores, para fomentar ainda mais a nossa economia, o nosso trade turístico e mostrar todas as nossas potencialidades. Mostrar acima de tudo que aqui tem gente de bem, gente trabalhadora, que quer receber você que está aí do outro lado e ainda não conheceu Uberaba, Geoparque, terra de gigantes. A prefeita ainda homenageou o idealizador do projeto Geoparque, o geólogo Luiz Carlos Borges Ribeiro. É, essa trajetória foi longa, né? Quem vê assim, olha, vamos receber hoje a chancela. Não imagina que foram 14 anos de muita dedicação, muito trabalho, muito suor em equipe. Eu gostaria de lembrar aqui uma instituição que foi fundamental, que sem eles nós não teríamos começado o projeto, que é o Serviço Geológico do Brasil. Em nome do grande doutor Carlos Schopenhauer, que esteve aqui em maio de 2010 e falou, Luiz Carlos, você tem um geoparque aqui. Eu estou montando um livro, os geoparques do Brasil propostos, eu quero que você escreva a proposta do Geoparque Uberaba. Então, o ponto de partida foi em maio de 2010. No mesmo ano de 2010, nós já apresentávamos, no primeiro simpósio de geoparques latino-americanos e caribenhos, no Araripe, nós já apresentávamos o Geoparque Uberaba, terra dos dinossauros. Começou com esse nome, Uberaba, terra dos dinossauros do Brasil. E depois, aí eu caminhei, fiz meu doutorado, ainda como terra dos dinossauros, aí eu me encontrei num evento no Chile, com um dos quatro criadores do geoparque mundial. É um francês chamado Guimarães. Nós ficamos hospedados, fizemos amizade. Ele falou, Luiz, me conta um pouco do seu geoparque. Ele falou, olha, tem dinossauro assim, assim, assim. Ele falou assim, Luiz, eu como avaliador, se eu for no seu território, eu vou te dar um gatão vermelho. Então, você parece que não entendeu bem. Geo não é só geológico. Geo vem de gaia, é terra. Então, o que você tem de importante no município, que é a identidade da sua terra? Na hora me veio na cabeça, olha, nós temos Uberaba, é a capital mundial do Zebu, e Uberaba é a terra do Chico Xavier. Ele falou, então, una, então, a esse Zebu, una o Chico Xavier, bote a gastronomia, bote o artesanato, bote os valores culturais intrínsecos da terra, que são pertencentes à terra, porque a Unesco quer. Em cada geoparque que ela chancela, e hoje completa 213 geoparques em 48 países, ela quer a identidade de cada lugar, para que essa informação é histórica, como Uberaba tem 200 anos, ela não se perca ao longo do tempo. E a gente quer formar destinos turísticos com características únicas. E daí, a gente mudou para o Geoparque Terras de Gigantes, e aí, um ponto, assim, crucial do Geoparque, foi a Exposebu, a 83ª Exposebu, em 2017, onde foi assinado o protocolo de intenções entre a BCZ, o FTM, a SEBRAE e a Prefeitura de Uberaba. E aí, eu consegui engrossar o caldo de pessoas para arrastar esse piano, que não foi muito pesado, mas levou mais tempo. E nós chegamos no dia de hoje, graças a Deus, graças à ajuda de todos os parceiros, da força política. Se realmente a Câmara Municipal, a Prefeita e as instituições não tivessem ajudado, só a parte de pesquisa, só essa percepção, não chegaria aonde nós chegamos. O presidente da BCZ, Gabriel Garcia Cid, falou em nome das signatárias do Geoparque. E a BCZ, como uma das principais instituições da nossa cidade, tem sido parceira nesse processo, promovendo o desenvolvimento sustentável e a preservação da nossa identidade cultural. Por isso, quero dar um parabéns especial ao nosso associado, o professor Luiz Carlos I, geórico, entusiasta e idealizador do projeto do Geoparque. Por isso, eu presto uma salva de palmas ao nosso professor Luiz Carlos. O SEBRAE está ainda mais alicerçado ao Geoparque para novos empreendimentos. O gerente regional William Brito e Marcios Mendes, do SEBRAE Uberaba, falaram do sentimento de realização. É uma emoção, né? Uma alegria muito grande. Um trabalho duro, de muito tempo de trabalho, né? Mas eu tenho convicção que nós conseguimos chegar onde nós chegamos com essa chancela da Unesco, em virtude do trabalho de todos nós, de todas as lideranças dessa cidade, da comunidade de Uberaba, os signatários do projeto. E eu não tenho dúvida, Uberaba será uma cidade diferente após a chancela do Geoparque. William, o SEBRAE é forte, né? Em todos os projetos e apoiando essa grande iniciativa de Uberaba, né? Que bom, né? É um marco histórico para a cidade de Uberaba, para a região toda. Todos nós vamos ganhar muito com isso, especialmente as pequenas empresas. O território pode se enriquecer por isso. O SEBRAE não vai se furtar a participar ativamente, ampliar a sua participação e trazer mais oportunidades ainda com essa chancela, que não é um fim, é só o início de uma nova jornada. Muito obrigado. O governador Romeu Zema não pôde comparecer pessoalmente ao evento, mas deu o seu recado. A cidade agora ganha visibilidade internacional com a chancela da Unesco para o Geoparque Uberaba, terra de gigantes. Nós, mineiros, já tínhamos enorme respeito e admiração por essa cidade, repleta de riquezas naturais, históricas, culturais e geológicas. E agora vamos poder projetar essa riqueza e conhecimento para todo mundo. Cabe a nós darmos valor a essa chancela, ajudando de todas as formas a proteger esse patrimônio, que vai ser responsável por muitos avanços no desenvolvimento econômico, no turismo e também na educação do nosso Estado. Gostaria de dar os parabéns ao doutor Luiz Carlos Borges, que está há mais de uma década idealizando e agindo em prol desse projeto. E também a prefeita Elisa, que junto a outras lideranças, esteve à frente dessa empreitada. Graças a vocês e suas equipes, Uberaba agora é um lugar de visibilidade e importância global. O vice-governador, professor Matheus Simões, deu entrevista coletiva, destacou a união do Estado de Minas Gerais com Uberaba e o foco para canalização de investimentos e estruturação turística. Registrar a alegria do governo do Estado que está participando desse momento. Uma caminhada que é longa, disse bem a prefeito, uma caminhada difícil. Eu estive pessoalmente em Paris, na Unesco, para tratar do tema do reconhecimento do geoparque. Mas o importante é que nós chegamos. Chegamos com o reconhecimento de Uberaba em todo o seu território, como parte da rede de geoparques da Unesco, reconhecendo não só a riqueza geológica, mas também a importância cultural da presença do Zebu e da religiosidade de Uberaba, a Casa de Chico Xavier, a importância da religiosidade para a nossa cultura. Fico feliz com esse esforço conjunto, que envolveu na largada a academia, depois se juntou esse esforço à Prefeitura Municipal, veio se somando a ABCZ, por fim o SEBRAE e espero que sirva de exemplo, mas mais do que isso, que sirva de passo inicial para aquilo que Uberaba tem a entregar para o Triângulo Mineiro e para Minas Gerais, se transformando num destino turístico consolidado pela ciência, pela cultura, não apenas pelo que a gente já tem de riqueza na nossa cidade. O mais importante é a gente conseguir agora estruturar os investimentos. Sim, é necessário dinheiro, mas a gente também tem de entender qual dinheiro e onde é aplicado. Então nós temos uma questão logística de acesso aos geocítios, nós temos a questão da estruturação da visitação e nós temos a atração dos negócios laterais que dão suporte à presença do turista e do visitante. Então tudo isso vai fazer parte do nosso esforço e eu sempre cito como exemplo a experiência de Tiradentes, uma cidade que de uma pequena cidade com alguma riqueza arquitetônica histórica se transformou numa cidade que vive exclusivamente com o turismo com apoio do poder público, da iniciativa privada, dos empresários locais e daqueles que foram atraídos para lá. Então é um esforço conjunto e nós estamos prontos para estruturar esse esforço. O esforço de trazer os operadores turísticos para conhecer Uberaba enquanto destino, de ajudar a capacitação daqueles que querem estruturar melhor o seu negócio para atender o visitante, colocando inclusive recursos financeiros para garantir que isso aconteça. O promotor José Carlos Fernandes frisou a certificação da história de Uberaba. Sem dúvida alguma é a certificação da história de Uberaba. Aliás, é cerçado nesse tripé da religiosidade, do agronegócio, do boizebul e naturalmente diante da terra de gigantes que representa pelo sítio paleontológico que se tem em Uberaba, nós temos aqui a concretização de um sonho de toda a comunidade, se tem a percepção de se trazer a ideia de pertencimento de tudo isso que representa Uberaba e obviamente que então estão de parabéns todos aqueles que se envolveram nesse trabalho e que hoje se consolida com esse reconhecimento por parte da Unesco. O presidente da Câmara de Uberaba, vereador Fernando Mendes, avaliou a parceria das instituições com um papel importante do Legislativo. Olha, a Câmara Municipal não mediu esforço para ser um dos protagonistas de tudo isso, né? Todas as reuniões nós tivemos representantes, nós somos parceiros de verdade, mas nós devemos isso àquela comissão que estava ali junto com os integrantes da Prefeitura, da Universidade, dos outros setores que conseguiram inserir também e absorver a Câmara toda essa discussão e nós buscamos ali investir também, investimos em patrocínio, investimos também em conhecimento, separamos uma pessoa na Câmara Municipal que conhece sobre Geoparque para contribuir também e a Câmara foi participando com leis também da comenda Geoparque, que nós vamos poder em vida reconhecer todas as pessoas que participaram de tudo isso e também que vão ao longo dos anos para frente conseguir contribuir com o Geoparque e o Uberaba, porque da mesma forma que nós recebemos a chancela, pode perder também. Então, as pessoas que contribuíram para a manutenção da chancela, nós vamos reconhecer também com essa comenda. Estou muito feliz, o Uberaba está feliz e eu acredito que os investimentos vão chegar em peso na cidade de Uberaba. E aqui o presidente da Fundação Cultural, Cássio Facuri. Cássio, inclusive a Fundação Cultural, a preservação da cultura uberabense, que recado você dá para o povo de Uberaba? Com certeza, para vocês terem noção de quanto é importante essa união de esforços, que o Fernando falou, o presidente Fernando citou muito bem, a cultura teve uma valorização muito grande, ganhamos nota máxima no quesito cultura no nosso dossiê, ajudamos, a cultura ajudou o Uberaba a chegar no ponto que está. E o presidente deu a dica, que agora é uma união de esforço supra-setorial, para que a gente faça esse aproveitamento dessa oportunidade que vai gerar com a chancela do Geoparque, para que o nosso povo se qualifique, se prepare, esteja pronto para aproveitar essas oportunidades que serão geradas com a chancela do Geoparque. É um momento de união, né, presidente? Não só do legislativo, do executivo, mas de todos os setoriais, da economia criativa, setorial da indústria, setorial do comércio, setorial da agricultura, da pecuária, todos nessa união, para que o Uberaba não perca nenhuma das oportunidades e se torne um ícone no mundo inteiro no setor do turismo.